Pablo, como é que você vê essa classificação também do campeonato? E agora trabalhando para enfrentar a equipe do Zemo, a equipe do campeonato para ver? É, muito triste de chegar nesse momento aqui, esperávamos e sonhávamos estar aqui dando outro tipo de entrevista, entrevista de motivação para uma final de campeonato. Infelizmente não aconteceu, sofremos igual nosso torcedor, igual nosso clube, mas não adianta a gente ficar agora derramando lágrimas para uma coisa que não volta mais. A preparação agora tem que ser pensada na Série C, não esquecer do que passou, porque os erros vão ajudar a gente a crescer, melhorar muita coisa, mas agora o pensamento é só no Remo, o pensamento é só na Série C e mais uma oportunidade que Deus nos está dando para sair do Fortaleza com o nome escrito na história. Pablo, você lembra em todo o teu histórico, se você já havia trabalhado no time que teve tantas oscilações, tanto dentro como fora de campo, Pablo? As outras vezes que eu vim aqui eu costumo dizer isso, é uma equipe grande. Eu, antes de vir para o Fortaleza, não tinha a real dimensão, não da grandeza do Fortaleza, mas que a pressão aqui era exercida dessa forma, era uma pressão muito grande. Pude passar por alguns grandes clubes na minha carreira e aqui a pressão não é diferente, então as oscilações acontecem em grandes clubes, mas não podemos aceitar isso, chegar aqui e falar, não, isso é normal, isso acontece também em outros lugares. Não, chega de notícias ruins, chega de atuações ruins, então é que a gente, igual eu falei, Deus nos está dando a oportunidade de tudo ainda que a gente fez, não foram coisas boas, Deus ainda está dando mais a oportunidade de escrever o nome na história de um grande club, e eu espero que eu possa aproveitar isso.